Programa Pedra Show Tese, tese, tinoda chie, ta Tese, tese, tinoda chie, ta Semu fuzi, wakanaka Ano titunga mira Ano titunga mira Tese, tese, tinoda chie, ta Tese, tese, tinoda chie, ta Semu fuzi, wakanaka Ano titunga mira Ano titunga mira Ano titunga mira Ano titunga mira Chieza chamari Chava kupenya Chieza chamari Tese, tese, tinoda chie, ta Tese, tese, tinoda chie, ta Tese, tese, tinoda chie, ta Semu fuzi, wakanaka Ano titunga mira Ano titunga mira Tese, tese, tinoda chie, ta 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 Semu fuzi, wakanaka Ano titunga mira Ano titunga mira Tese, 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 tinoda chie, ta Semu fuzi, wakanaka Ano titunga mira Ano titunga mira Ano titunga mira Chieza chamari, chalaku penha Chieza chamari, gachi wachino penha Ie zimu chieza chamari Gachi wachino penha, chieza chamari Gachi wachino penha, chieza chamari Gachi wachino penha, chieza chamari